E aí, gente, ontem eu fiz um fundi, né, fiz um fundi, e aí, tipo, droga, quebrou, e aí, tipo, eu fiz no micro-ondas, botei creme de leite, queijo, e aí, queijão, e botei no micro-ondas, derreteu, e tá muito bom, agora eu tô comendo o que sobrou com... Hum, eu falei que você roubou, mas eu sou meio bugada, né, tá, 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 meu Deus, tá muito bom, gente, boa tarde, boa tarde, tudo bom com vocês, comigo está tudo ótimo, agora eu vou lá pro shopping pra gravar os micos na rua do Juju Responde, gente, é os micos que vocês mandaram, cara, gente, o que que é isso, meu Deus, meu Deus do céu, São os micos muito micosos, então, gente, da próxima vez, não mandei tantos micos tão micosos, porque dessa vez, gente, vai ter um mico que, meu Deus, eu tô me preparando aqui psicologicamente pra fazer Mas, muito obrigada a todo mundo que comentou lá, perguntinhas, desafios, e, sério, eu tô muito feliz, meu cabelo rebelde, como sempre, mas é isso aí, gente, então agora eu tô indo lá pro shopping pra poder fazer o desafio Beijo